e salve família pectrona voz trazendo o vídeo pra nós e tamo aqui hoje com o tuniclube rapaz olha o nosso dovinho ali tamo aqui com o nosso tunic eu vou dar uma aula hoje pra você iniciante do tuniclube a você aí que tá iniciando agora tá cheio de dúvida e não sabe o que tu faz não sabe pra onde é que vai vamos lá pode ver que eu mudei meu carro de novo aí cara deixei ele tipo do veloz furioso desafio de tosse lá tá ligado só que o carro do começo lá do carinha lá rapaz que não é o brian aí eu deixei um pouco parecido aqui rapaz que é o carro da tia dele lá o cara chamar o carro da tia aí esse raiva fica no motopatinho que parte por dentro das casas quebrando tudo tem um pouco que eu tentei deixar a pintura mais parecido aqui aqui no lobby fica escuro mas lá fora fica mais claro cara mas tá topzera só topzera tá com o seu potente eu consegui deixar a suspensãozinha massa aqui mas vamos lá pro tutorial do jogo aqui cara é o seguinte você que é iniciante você ainda tem isso aqui você tem vip cara a primeira coisa que eu digo é aproveite o seu vip ao máximo cara se você ainda tá com vip você tem 5 dias vip né 5 dias acho que é 5 dias dá pra você tá renovando aqui com 50 ouro então o que você faz olha só você não vai customizar seu carro gastando ouro cara economize seu ouro junte pelo menos 50 ouro deixa 50 ouro guardado porque você vai renovar o vip e vai pegar mais mais uns dias aí de vip cara que vai ainda mais seu carro é o seguinte em relação a carro esse carro do início aqui eu peguei ele porque eu gostei eu gostei desse carro e ele no início é bom cara é bom olá aí tem a opção lá né de escolher esse daqui é o maverick ou não a maverick o que a faz a américa de fx aqui que para mim é um é um camaro cara você fez essa e tem que ficar aqui é o quadradinho aqui acho que aí o 21 07 e tem esse outro aqui cara eu acho que é esse outro aqui também eu sou o primeiro aqui você tá aqui x não sei o que lá vai o a e 86 aqui esses são uns três carros de início não me engano né aí eu peguei o do meio aqui hoje é esse x peguei ele cara porque se eu pegar esse ficar ele só tinha nitro ali no vinte e quinze de velocidade ali de hp mas 10 de refrigeração e 15 de volante e o e o aqui esse daqui não hoje é que eu já vim com 20 de hp 20 refrigeração 20 de nitro 25 de volante cara tá bom demais para você começar e aí você vai pegando os baú lendário cara ó você vem aqui na lojinha aqui aí vai ter aqui logo no início aqui no baú ó aqui baú de baixo aqui tem ouro aí tem baú aí tem esses aqui o baú lendário você abrindo esses baú aqui você ganha peças peças cara eu não vou abrir porque a 25 de ouro ali que eu abri agora né mas olha aqui já falou se abrir com essas caixinhas roxo por isso que eu falei para vocês juntarem essas caixinhas cara olha lá cara 400 aqui você ganha três peças e é o seguinte porque que ela é melhor porque ele tem chance de vir em peça colecionável cara peça colecionável cara peça colecionável é tipo a peça mais rara do jogo olha lá o baú raro aqui ele só vem aqui a peça lendária peça normal peça rara e peça lendária e o baú lendário ele vem a peça lendária também e vem colecionável e tem ainda mais chance de vir em peça lendária cara vai por mim é muito bom ele e como é que você tá ganhando ele cara é o seguinte você tá vendo aqui jogar você clica aqui no lado de jogar aqui você clica em cima do nome aqui ó aí você vai vir aqui para essa aba aqui cara onde você vai selecionar seu modo de jogo tem drift em corrida tem coroa tem caça e tem bomba e tem o modo passeio grátis aqui cara porque eu não recomendo você iniciante está jogando o passeio grátis porque você não vai ganhar a caixinha roxa e vai ganhar menos dinheiro cara como você é iniciante você precisa sonar o carro esses outros modos aqui eles são um pouco mais complicado cara esse drift correio da coroa e caça um pouco mais complicado o modo bomba porque o modo bomba é mais fácil porque você além do seu vip ainda você é só você ficar parado o corredor do cara com a bomba tá ligado em algumas partidas você vai entrar e vai ter um bocado de gente que vai ficar bugado vai ficar parado e a maioria pega a bomba e fica lá segurando a bomba até a partida vai acabar se você é só deixar uma partida dessa é lucro tá ligado eu vou jogar uma partidinha aqui para vocês verem como é que é tá ligado daquele jeito vamos lá internet vamos lá colabora né aí moleque internet colaborando aqui galera vai entrar aqui aí vai selecionar quem é que vai ficar com a bomba primeiro tá ligado o jogo vai selecionar aqui vai escolher um jogador para pegar a bomba tomara que eu não entro com esse azar né rapaz é muito azar cara eu tô com azar retardinha entrar e já pegar a bomba de primeira vamos lá galera ó tem jogadores ali no lado esse mapa aqui é um pouco mais complicado ó lá o cara com a bomba tá no meu lado ali parceiro aí você corre na frente moço eita moço o moço bateu meio aqui ó você pode ver ali no canto aqui ó a bomba tá 80 e poucos metros 90 100 metros tá bom demais agora o que é que você vai prestar atenção tem uns soquinhos aí espalhados pelo mapa aparece de vez em quando o soquinho cara se é outro jogador que não tiver com a bomba pegar esse soquinho ele vai vir para passar para você se ele encostar em você ele passa a bomba para você cara aí você vai fazer o que vai correr ó o maluco pegou a bomba ali vai tentar passar para alguém então a gente vai fazer o que a gente vai correr sempre olhando onde é que ele tá ali e corre dele tá ligado ó lá pegamos o terceiro lugar cara pegamos o terceiro lugar ali tá bom demais terceiro lugar você vai fazer com o vip você ganha 40 e pouco 32 por aí o cara com a bomba lá passei aqui por baixo e desviei dele eu vou pegar isso aqui porque eu vou fazer a missão tá ligado ó ele tá ali na frente ali ó ele tá ali na frente cara ó a gente vai se distanciando família tem que sempre distanciar dele tá ligado esse agora ele pegou 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 não bateu caramba mano temos sorte agora e vamos correr aqui sempre correndo passando entre os obstáculos aqui porque ele vai dar azar e vai bater porque ele vai estar desesperado para passar a bomba nessa mina aí passando dele ali beleza ó passando de novo por ele pertinho dele vamos lá família ele não pode bater cara se bater já era ele tá vindo ali em vamos pegar o escudo pegamos o escudo família estamos protegidos aqui por alguns segundos ele passou direto por lá esconderijo legal esse daqui mas tem que ter cuidado porque se o cara com a bomba ele tá aqui também ó lá e tá passando perto ali ó pegamos a bomba família aqui ó tá é da frente cara passando a bomba cara vou te nome primeiro família viu aí como é ligeiro e você passar a bomba em menos de 5 segundos acho que 5 ou 3 segundos você consegue aí é ficar em primeiro ainda pegar a bomba que você tava olha lá família como é rápido tá ligado pronto ganhamos em primeiro cara eu ganhei só 25 ali ele ajuda bastante cara pega o bônus vinho ali assiste o comercial ali rapidinho e pega aí o bônus vinho 49 ali agora nós temos de caixinha roxa no início é bom você cobrir porque você tá nem primeiro você pega 45 até por aí e vai aumentando o número de caixinha roxa que você fez importante ó repara aqui na no velocímetro aqui vai subir uma barra vermelha aqui mano tá vendo essa barra vermelha quer dizer que tá aquecendo seu carro não deixe ela bater todo o círculo aqui sempre deixe ela o mais baixo possível cara senão vai tá quebrando suas peças aí mano não deixa aquecer o seu carrinho você não vai quebrar suas peças e depois é caro para consertar aqui pra esse cara aqui não né só já sai daquele jeito eu poderia acelerar um pouco mais ali e depois soltar um link Tá vendo ela vamos marketing aqui essa aqui é a avenida principal do ra court é que cruza o mapa é vida que consumar e Beleza, família, é isso aí, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí, espero ter ajudado aí, e se tiver mais dúvidas aí, só manda aí nos comentários aí, cara, você aí que tá iniciando, eu também sou iniciante, eu tô aprendendo aí junto com você, deixa aí sua dúvida aí, que eu espero estar aparecendo aí todas as dúvidas de vocês, valeu, tamo junto. E aí